Música Contagem recebeu nesta semana o cantor Lenine O artista pernambucano está em turnê com o show Música e Sustentabilidade Numa Só Nota para divulgar 12 projetos socioambientais em 5 regiões do país A Orquestra Jovem das Gerais é a representante de Contagem No projeto de música e sustentabilidade desenvolvido por Lenine Contagem é a segunda cidade que promove os encontros socioambientais O projeto ainda vai percorrer mais 10 estados A aluna da Orquestra Jovem das Gerais fala da importância da música Na vida de crianças e adolescentes que vivem situação de vulnerabilidade social Realmente eu sou um exemplo vivo de que a orquestra e a música conseguem transformar a vida Vida de pessoas que tem uma história totalmente diferente Uma história de vida que eu nem imaginava que poderia existir O maestro da Orquestra Jovem das Gerais fala da satisfação em representar Contagem Nos encontros socioambientais com Lenine A orquestra surgiu aqui na paróquia São Gonçalo com o padre Geraldo Sobreira Então começamos com 24 hoje, com 250 e garotas indo para a faculdade fazer música Lenine é um mito da MPB, então para nós é muito importante E também é um reconhecimento do trabalho da orquestra Isso faz com que a gente fique engrandecido e cria mais responsabilidade Porque o projeto está representando bem a nossa cidade que é Contagem O projeto da ONG Circo de Todo Mundo também participou do encontro com Lenine O Circo de Todo Mundo tem 21 anos de trabalho, foi fundado em 93 Numa época em que a situação dos meninos e meninas de rua ainda era muito grave, era muito drástico no Brasil O circo, a ideia da arte circense, entra como um instrumento pedagógico Além também de um processo de trabalho em grupo Lenine demonstra a satisfação de trabalhar com pessoas diferentes Que buscam desenvolver projetos socioambientais para as comunidades próximas Que realmente são uns abnegados, é uma turma do bem Que descobriu uma maneira de fazer uma melhora efetiva do ser humano Em várias áreas de atuação As formas e estímulos são diferentes Mas a alma do ser humano permanece Alguém inquieto que resolveu fazer alguma coisa em benefício do ser humano Em benefício do planeta A visita de Lenine à Contagem foi encerrada com um grande show no espaço popular Nas escadarias da Igreja Matriz de São Gonçalo Nas escadarias da Igreja Matriz de São Gonçalo